Música Boa noite, não há solução Se clareia tudo, aqui escuridão Meus olhos são loucos E meu coração chora e sofre pouco Cidadão, minha sua canção E eu daria tudo o que você quisesse As palavras mais doces que a minha voz dissesse Tanto louvantismo, tanta devoção Mas meus olhos são loucos E meu coração dá-te Se eu sinto querendo Querendo me apegando E me enxergando em você Sendo louco Se eu não sou nada disso e nada disso e nem razão E eu daria tudo o que você quisesse As palavras mais doces que a minha voz dissesse Tanto romantismo, tanta devoção Mas meus olhos são louco Mas meus olhos são loucos Dá-te se eu sinto querer Querendo me apegando E me enxergando em você Sendo se é tudo ilusão Se eu não sou nada disso e nada disso tem razão E eu não sou nada disso e 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 nada